Aê, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá nos stories, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é. Abra cadabra, vai. Tom Corleone versus Apolo. Joga a mão pro alto quem tá ouvindo, família. Tom Corleone, 30 segundos, ataque. Aê, família, vamos chegar lá, vai, bem. Roo, 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 roo. Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita RIP! 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 Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita RIP! 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 Então cê pode ir pra né Apolo? Vai vendo farsa como nóis chega aqui e não dá colo. Sabe por que Trutão hoje a batalha é por terra, no caso cê é Apolo. Eu creio, sou o deus da guerra. Hoje eu te mato, eu ranco sua cabeça. Essa surra aqui, quero que você nunca se esqueça. Sabe por que Trutão? Eu vou pra te matar. Eu venho com o sangue dos olhos da leste pra te exterminar. Porque sinceramente, parça, eu peguei você aqui. Só que agora, eu vou fazer um free. Eu mato o Apolo como se fosse fácil. Porque eu te mato e com seu sangue eu esculpo meu palácio. Uou, uou, ei, 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 ei. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Satisfação família, boa noite, certo? Ó, demorou, demorou. Com sangue ele vai esculpo o palácio, mas essas ideias aqui não é na moral. Cê vai ver que o Apolo vai fazendo um verso que é essencial. Sabe por que? Quando eu tô nessa base eu mostro meu potencial. É que a rima do Apolo é simétrica, do palácio eu sou Taj Mahal. Aê, por isso que nas ideias ele perde, cê não é sublime. Cê é o deus da guerra, eu sou o deus da garra, te mato igual Wolverine. E aê, essa você não vai sacar não, mano, cê tá ligado que eu te mato. Por isso que eu já faço esse rap, tá ligado que sou fato. É, ele falou que é sangue no zóio, essas ideias eu tô analisando. Cê tá rimando com sangue no zóio, porque a pressão das minhas mãos te forcando. E é isso que vai acontecer, sabe que cê vai descer. Porque cê tem sangue no zóio, mas te matar nessa fita vai ser só meu lazer. Vamos lá, barulho para cima do Tom Corleone. Apolo. Recomece, filho. O lazer Apolo, certo? Vem na vape, vem. Todo mundo, vai. Vão, 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 vão. Ei, ei. Ah, ah. Pode ir pra. Aí, 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 aí. É palácio. Sabe que nas ideias cê vai tomar um apavoro. Meu palácio é o de Versalhes, porque meu verso é banhado em ouro. E cê não vai entender. Sabe que eu te mato agora, meu mano, cê sabe que rimo. Por isso que nesse momento tá ligado que eu já determino. O palácio de Versalhes é da França. Tá ligado que rimando é assim. Só que no caso eu sou músico de luz e eu fiz a Mona Lisa pisca pra mim. Mano, rimando, cê nunca entende. Tá ligado que você vai perder. Por isso que nessas ideias. Sabe que agora no momento humano cê vai se estender. É, não adianta, falei. Até da Mona Lisa. Por isso que eu já faço freestyle. Tá ligado que essa é a labuta. Porque na verdade cê acha que cê vai ganhar. Cê tá na brisa. Porque cê é quadro, eu sou o grito. Mas hoje em que eu te enterro na gruta. Então cê pode ir pra, cê falou até de ouro. Vai vendo o parceiro como eu chego aqui, cê toma o couro. Porque sinceramente eu te mato em cima de várias batidas. Se o quesito é ouro, eu toco, pode me chamar de Midas. Por isso que eu te amasso, não aguenta comigo. Sabe por que parceiro aqui cê não apresentou perigo. Você é o Wolverine, aqui cê mentalmente. Porque eu sou o Magneto e mato psicologicamente. Por isso que hoje cê é cabaço. Vai vendo que eu chego, o rap é o meu traço. Porque sinceramente, rimando, cê não alcança. Eu sou o melhor museu do mundo. Eu sou o museu que é encontrado lá na França. Palmas nesse round, hein, família. Fora ele para as rimas do Apollo. Don Corleone. Apollo 2 a 0. Palmas aí pro Don Corleone, família. Um pouquinho, meu. Um pouquinho, um pouco você. Um pouquinho, um pouco o mundo. Um pouquinho, um pouquinho. Obrigado.